Olá, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao canal Estilo Rosa. Bom, meninas, vou explicar uma coisa aqui que num vídeo de comprinhas, que eu fiz umas comprinhas para as minhas bebês, eu falei que tinha ido no centro e o centro aqui da minha cidade fechava duas horas, eu não expliquei. Bom, meninas, aqui no final de semana, sábado, tem algumas lojas, tá? Há principalmente lojas de roupa, algumas lojas que eu costumo ir, fecha duas horas da tarde no sábado. Então ficou uma coisa mal entendida, eu acho que algumas pessoas falaram, nossa, como assim o centro fecha duas horas da tarde? Então eu tô explicando. Bom, meninas, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz na Avon, como eu falei pra vocês, da abertura da caixa, se você não assistiu, tá aqui no meu canal, a abertura da caixa da Avon e falei que ia mostrar em vídeo as coisinhas que eu comprei. Bom, meninas, pra não demorar muito esse vídeo, vou mostrar rapidinho pra vocês o que eu comprei, fiz algumas comprinhas. Eu comprei esse brinco aqui, lá em Campinas, paguei um real, muito lindo, eu gostei bastante. Agora pro verão, você coloca uma rasteirinha, uma saia longa com cropped, fica bem legal esses brincão. Eu adoro, meninas, particularmente, eu gosto mais de brinco grande do que pequeno. Mas ultimamente eu tô sendo obrigada a comprar brinco pequeno por causa das bebês, as bebês elas puxam a orelha. Mas esse aqui eu não resisti, paguei um real. Eu comprei esse aqui bem fofinho, de abacaxi, também paguei um real. Bom, meninas, lá em Campinas eu comprei essa bombonier, olha que coisa mais linda. Paguei bem baratinho, tá? Eu paguei, eu acho que 13 reais numa loja, nunca tinha entrado na loja, só tinha coisa de casa e decoração. Eu comprei pra colocar em cima da minha penteadeira. Bom, meninas, lá tinha maquiagem, brinquedos e decoração e vi dois batons dessa marca Vivai. Olha só que lindos. Eu amei. Peraí um pouquinho, meninas. Bom, meus amores, eu tirei a embalagem, olha só que lindo. Esse nude, eu gosto muito de cores assim. Hoje eu tô de vermelho, é muito raro eu usar batom vermelho, é uma coisa quase impossível. Mas eu passei, né, pra dar um destaque. Eu comprei esse aqui da Vivai, paguei 4 reais, super baratinho. E esse aqui, que puxa mais, também um nude, mais um rosado, muito lindo. Foi isso que eu comprei em Campinas pra mim, tá? Bom, vou mostrar pra vocês um presente que eu ganhei do meu filho de aniversário. Não é meu aniversário hoje, mas ele trouxe pra mim, ele encomendou pra mim, né, no site. E eu achei muito lindo, olha só. A caixinha é uma correntinha de prata, é prata legítima, tá, meninas? Não é bijuteria. Olha que coisa mais linda e delicada, ó. É prata legítima com esse, é, o pigente, a pedrinha de zicônia, muito gracinha. Olha só. Ele me deu de presente de aniversário. Eu amei, meu filho, te amo, viu, filho? Deus abençoe. Bom, meninas, é, agora eu vou mostrar pra vocês umas roupinhas. Eu tô meio dividida aqui. Eu vou mostrar primeiro as coisinhas da Avon. Se vocês ouvirem algum barulho, é as minhas nenéns que estão brincando na sala, tá bom? Eu comprei esse, é, tônico, combate à espinha, loção tônica, facial astrigente. Meninas, eu não tenho espinhas, mas, ultimamente, tá me dando umas bolinhas na pele. E eu sempre usei tônico, desde os meus 25 anos eu uso tônico. Eu tenho água micelar, tenho leite de colônia, mas eu gosto muito de usar tônico. É muito bom, essa marca é maravilhosa da Avon. Eu paguei baratinho, eu creio que eu paguei 12 reais, às vezes você compra até por 10, e ela é bem grandona, ó. Eu comprei esse tônico, comprei meu desodorante favorito, eu gosto muito do desodorante da Avon, tá? Esse faraway, o tradicional, gosto bastante, é muito bom desodorante da Avon, eu recomendo. Não é porque meu marido vende, não, porque eu sempre gostei mesmo dos produtos. Comprei essa máscara de cílios da Colo Trend, tanto que as minhas primeiras máscaras de cílios foram da Colo Trend. Eu amo, eu lembro de uma azulzinha, gostava bastante, tinha uma roxinha na época. Então, essa aqui eu comprei pra experimentar. Comprei um esmalte, que eu amo esmalte da Colo Trend, esse pérola vulcânica. Muito lindo. Meus amores, é engraçado, eu gosto muito de esmalte, mas nunca tô com as mãos pintadas. É porque dona de casa sabe como é que é, sempre descasca, mas eu sempre gostei de pintar as unhas dos pés. Então, nesse exato momento, meu pé tá pintadinho, tá? Mas, assim, das mãos eu fico meio assim, porque dona de casa já viu, né? Mas eu pinto no final de semana, eu sempre procuro pintar, passar uma base, passar um esmalte clarinho. E esse é lindo. E a última coisinha que eu comprei na Avon foi esse Max, esse Splay Preparador Fixador de Maquiagem. Paguei bem baratinho. E vou experimentar, meninas. Se eu gostar, eu trago o resenha aqui no canal, ou eu comento no meu Instagram. Bom, meninas, saindo dessa parte, eu vou mostrar algumas roupinhas que eu comprei. Não foi nada, mas foram roupas que eu gostei, que eu achei interessante. E vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro foi esse macacãozinho aqui. Muito lindo, muito divo. Ele é um azulzinho bebê. Ele é aqueles macacãozinho curto. Meninas, aqui é muito quente na minha cidade. E eu tô investindo mais em roupas mais fresquinhas pra sair, pra ir pro shopping. Colocar uma rasteirinha ou uma sandalinha alta. Muito gracinha. Eu comprei bem larguinho. Eu comprei tamanho GG. Bem largo mesmo. Eu não gosto nada me grudando, sabe? Principalmente quando tá muito calor. E eu amei essa cor. Amei, amei. Muito fofo. Muito divo. Essa cor aqui, ó. Eu não tenho nada dessa cor de roupa. Bom, meninas, eu comprei esse vestidinho. Muito gracinha, ó. Verde. Ele fica acima do joelho. Tem essa abertura aqui. Também tá em alta essas cores, assim, meia manchada, né? Muito lindo. E comprei duas saias. A primeira foi essa aqui. Ela fica um pouco acima da canela. Eu gostei, meninas, do desenho, ó. Da estampa. E comprei dois cropped pra usar com essas saias. Eu comprei essa saia aqui. E comprei esse cropped. Dessa cor aqui linda que eu me apaixonei. Olha só que gracinha. E a segunda saia foi a que eu mais gostei. Essa de listra preta aqui. E tem um tucano muito gracinha. Olha que linda. Olha. Olha a barra. Bem verão. Você coloca um brincão, assim, um cropped, uma bolsa bem simplona. Você vai pra qualquer lugar. Olha só o cropped que eu comprei pra usar com uma saia. Bem nude. Bom, meninas. A última pecinha de roupa foi... Esse shortinho preto. Bem larguinho. Eu peguei bem grandão. Eu peguei G também. Bem larguinho. Ele é bem larguinho. Eu experimentei. E ele é lindo, ó. De amarrar. Eu vi desses shortinho até por 50 reais. Eu paguei barato nesse aqui. Comprei. E comprei essa camisetinha. Ou regatinha. Que tem uma cor muito linda. Bom, meninas. Essas foram as minhas comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Meus amores, se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreva no canal. E deixa aí seu comentário. E é isso, meninas. Muito obrigada pelo carinho. Beijo. Até o próximo vídeo.